Venho-lhe dar-os bons anos Já que as boas, já que as boas estas Não puxas, não puxas Venho ao fim de saber Novas da, novas da sua saúde Não puxas, não puxas Ai que fazeis sombra no mar São os três do Oriente Que Jesus Que Jesus Venho Não puxas Fonsada Néiaun Néiaun Milhão Noita Ai Lhe contou Por Deus Menir Menir Aí Lhe contou Por Deus Néiaun Acha Are A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL